E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Deck e vou tá trazendo um videozinho curto pra vocês. Vou tá mostrando meu PC. Vai ser novo, ó. Então galera, é esse daí, ó. Tem uma TVzinha aqui, porque eu coloco YouTube aqui, às vezes, que eu quero. Tem um teclado, que é o mesmo que eu tinha colocado no vídeo aqui no canal, só que acabou que o vídeo tinha direito autoral, então. E aqui tem um monitorzinho que eu uso, né. Tem um computadorzinho que vai tá no primeiro comentário fixado. Daí vocês entram lá. Tem uns doços de LED, né. Só vou desligar pra vocês verem. Olha essa bagunça. Nossa, olha. Ficou top, né. Tá tipo, aqui dentro dele. Dá pra ver muito. Ficou muito legal aí. Foi montado pela MP3 Informática. Aqui do Praia de Bela, em Porto Alegre, se você quer montar o seu. Então, é... Ele tem uma RX 551 e 3. Então, ele roda esse daqui, ó. Ele roda CS. Então, eu também tenho Mine. Porque depois eu vou instalar outros jogos. E eu vou tá gravando o vídeo pra vocês, tá? É nóis. Falou. E aí, ó.